One Piece é melhor do que Dragon Ball. Você é retardado por acaso? Parece que não refletiu bem sobre o assunto. A aliança entre Lula e Geraldo Alckmin tá cada vez mais concreta. Os deputados petistas, aliás, com quem eu converso já dão como certo que o Alckmin será vice de Lula, muito provavelmente pelo PSB, numa aliança lançando o Márcio França para o Senado, né, no estado de São Paulo, e o Haddad para o governo do estado, né. O Haddad encabeçando ali uma candidatura para governador do estado de São Paulo. Lembrando, aliás, quem não viu ainda as entrevistas do nosso querido Arthur Duval, eu recomendo que veja a entrevista do Arthur para a Band, né. A Band já começou a entrevistar os pré-candidatos ao governo do estado de São Paulo, e o Arthur já teve a oportunidade de fazer uma primeira exposição breve, superficial, que é o que dá para fazer no tempo de televisão, que é muito curto, mas que já mostra, assim, a diferença de preparo, que já mostra a diferença, né, de propostas de um candidato para outros, né, de um pré-candidato, desculpe, Ministério Público Eleitoral, para outros pré-candidatos. Mas vamos falar hoje sobre a questão presidencial, sobre a questão nacional, não sem antes, claro, claro, você descer aquele pichuleco de chuchu no botão de se inscrever aí no canal, no sininho para você receber as notificações, e lembrar que sobre PSDB, sobre PT, sobre conservadorismo, sobre social-democracia, sobre liberalismo, nós já temos um manual de debate político já, a venda, só clicar aí no botão na descrição para você adquirir logo o seu. Bom, vamos ser muito práticos aqui, ser muito pragmático, vamos analisar com, assim, esqueçam o quim político, vamos pegar um pouco o quim analista, a gente está falando de chances reais, chances reais, de Lula ser eleito no primeiro turno das eleições do ano que vem. Esse é um feito que nem quando ele estava no pico de popularidade, nem quando ele estava lá com seus 85% de popularidade, de aprovação, ele conseguiu fazer. Sempre ele teve que vencer as eleições no segundo turno, mas agora a terra arrasada deixada pelo bolsonarismo é tamanha o desastre bolsonarismo. Bolsonaro, assim, destruiu uma direita em ascensão, né? É sempre bom a gente lembrar, Bolsonaro pegou um país com, assim, uma direita vindo com tudo, né? Com a capacidade, com potencial de eleger a maior bancada no Congresso Nacional, né? Aliás, arrastou um monte de gente que deveria ser a renovação no Congresso, mas demonstrou ser pior ainda do que os que já estavam, né? Quem veio aí na rabeira do bolsonarismo, puxado por quociente eleitoral, de Eduardo Bolsonaro e toda a caterva. A gente viu bem a qualidade do trabalho, do trabalho, né? Dessa gente aqui dentro da Câmara dos Deputados. Então, pegou um potencial eleitoral gigantesco pra renovar o Congresso Nacional. Pegou um governo nas mãos, né? Teve a oportunidade de promover reformas estruturantes pra que a direita, né? Pra que o país prosperasse e a direita, por consequência, ficasse no poder, no governo, durante aí, pelo menos, mais 10 anos. Se estabelecessem vários partidos políticos, né? Se tivesse várias franjas diferentes, né? Ou seja, hoje a gente tem a esquerda muito bem estabelecida, muito bem colocada, com diversos partidos políticos, sindicatos, comentaristas políticos, a academia, correntes até mesmo dentro da Igreja Católica, enfim. E da Igreja Evangélica também. A direita, né? Que deveria ter um espaço, finalmente, de ascensão, que foi sufocada durante todo esse período de redemocratização. Sufocada pela falsa oposição do PSDB. Tão falsa essa oposição do PSDB, que agora o Geraldo Alckmin vai ser vice do Lula, né? Ou seja, Geraldo Alckmin mostra ter sangue de barata. Cara que sempre foi chamado de fascista, de nazista até, por petistas. De sujeito que mandava espancar professor, que odiava pobre. Ou mesmo o próprio Lula, né? O Alckmin já falou, claro, de uma maneira muito menos incisiva, muito menos vigorosa, que todo o seu eleitorado sempre quis uma oposição de verdade, que Alckmin nunca fez. Mas, ele já chegou a dizer que os petistas ficavam lá, na porta da cadeia, né? Que era esse tipo de gente, do crime organizado, que tinha tomado conta do país, né? Na época dos governos petistas. E o Lula aceitando, né? O Alckmin ser vice. Mostrando que nenhum dos dois tem ideologia nenhuma. Mostrando que nenhum dos dois tem compromisso nenhum com princípios e com valores. É assim, jogo de poder puro. É o que é que eu faço pra chegar no poder? E não interessa se eu vou trair a minha própria história, se eu vou trair os meus princípios, os meus valores. Se eu vou contrariar quem eu represento, a minha militância, quem acreditou em mim, quem ajudou a construir minha trajetória. Assim, os dois estão um pouco se lixando pra isso. É poder pelo poder puro. É bom que isso fique bastante claro, né? E eu tô dizendo isso porque, Bolsonaro, retomando o raciocínio, pegou um país em que o Lula tava preso, inelegível, impopular, mesmo que ele tivesse direitos políticos, ele não tinha a menor chance de vencer qualquer eleição, né? Nem pra deputado ele venceria se disputasse a eleição. E tá devolvendo um país com o Lula perigando ganhar no primeiro turno. Você fala, ah, Kim, mas a gente não quer que isso aconteça, não fala isso e tal. Gente, vamos lidar com a realidade, vamos lidar com os dados, vamos lidar com os números. Hoje, dos votos válidos, dos votos válidos, Lula tem 61% dos votos. Vai dar merda, vai dar merda, vai! Vai dar merda, vai! Tirando o Lula, o Branco e a abstenção, isso é vitória folgada em primeiro turno. A gente tá falando desse cenário. É bom, né, que isso fique muito claro na nossa cabeça, pra gente não ir de salto alto pras próximas eleições, né? Ah, a rejeição do Lula é grande demais pra ele vencer a eleição. Esquece, meu amigo, esquece. A gente tá num cenário de descrédito na política, de desesperança, em que quem tem valores, princípios, quem vai votar por ideologia, tá desanimado. O sujeito tem que fazer um esforço gigantesco pra sequer ir votar. Diferente do eleitor do Lula, que o eleitor do Lula tá lá com tesão, né? Tá lá com pau na testa, aí indo votar nele, né? É militante mesmo, tá com o Lula até a morte mesmo, né? Esse cara vai, com certeza, votar. Quem tá desmobilizado, quem tá desesperançoso, infelizmente, né? E esse é o nosso grande desafio, mobilizar esse cara pra ir votar. O Lula podendo ganhar no primeiro turno com o PL do Valdemar da Costa Neto, usando o Bolsonaro de camisinha eleitoral pra eleger seus deputados, engrossar sua bancada e depois chutar o Bolsonaro pra fora. Ou vocês acham que, depois que o Bolsonaro perder a eleição, o Valdemar vai dar um grande cargo, um grande posto? Não vai não! Ele não vai não! No máximo, pra dar uma teta partidária ali pro Bolsonaro não morrer de fome. Mas vai largar as traças. E aí, ó, é Ministério Público, é Judiciário caindo de pau no Bolsonaro, ainda mais, ainda mais, se o Lula vencer as eleições. Agora, vamos lembrar que apesar desse aceno do Lula agora ao centro, né, ao razoável, né, vamos chamar até o picolé de chuchu ali, que é pra mostrar como a gente é democrático, como a gente é centrista, vamos lembrar o que o PT quer fazer se retornar ao poder, nas palavras do próprio PT, vamos retomar a resolução de 2016 do PT, vamos retomar o programa de Fernando Haddad em 2018, isso vamos pegar exatamente do que os próprios petistas dizem, pra não dizerem depois que, ah, não, o Kim fica aí pintando o fantasma do petismo. Não, vamos pegar exatamente, né, o que eles dizem, o que eles defendem. Vamos só começar pelas coisas mais leves. Na economia, fim do tédio de gastos, fim da principal âncora fiscal, né, do fim dos principais instrumentos que dá um mínimo de confiabilidade pro sujeito investir no Brasil, isso já vai acabar. Isso significa dólar estourando, dólar subindo, isso significa inflação subindo, isso significa juros subindo. Revogação da reforma trabalhista, com volta do imposto sindical obrigatório. Você não tem a dúvida que o Lula voltando no poder, ainda mais se ele voltar forte, ganhando no primeiro turno, meu amigo, já prepara seu bolso que você vai voltar a financiar seu sindicato. E não duvido nada que eles dobrem, né, ou tripliquem, ou quintupliquem aquilo que você já contribuía antes, né. Se só voltar o que era antes já é péssimo, já é horroroso, porque a gente já potencializa uma das corporações que mais ataca, CUT, MST, tudo esse pessoal que reúne essa militância petista, vai voltar com um lobby pesado aqui na Câmara dos Deputados, vai voltar a ter um poder de pressão gigantesco a decidir muitas vezes quem ganha ou quem perde a eleição pra Câmara dos Deputados e pro Senado nos Estados, né, e revogação da reforma trabalhista, que foi assim, um avanço civilizacional, né, eu converso com diplomatas de outros países europeus, americanos, asiáticos, todos eles concordam, né, que a reforma trabalhista foi um avanço na legislação brasileira, foi colocar o Brasil no rumo de um país desenvolvido. E isso, meu amigo, esquece, vamos voltar pra trás, vamos ter retrocesso. Agora, vamos lembrar das coisas realmente mais graves, das coisas que tratam sobre democracia, né, não só a divergência ideológica na economia, né, porque divergência ideológica na economia, você pode ter com outra pessoa que tem boa fé também, que também quer o avanço do país, que também quer o bem do país, mas pensa a economia de uma maneira diferente da sua, pensa numa economia mais centralizada, mais planejada por Brasília, pelos burocratas, é um sujeito que é um social-democrata, é um nacional-desenvolvimentista, enfim, você tem divergência ideológica com o sujeito, mas você sabe que o cara tá bem intencionado, ele só discorda da sua visão de mundo. Agora, vamos falar sobre democracia, sobre um ponto que todo mundo deveria concordar, mas que o PT, sem dúvida nenhuma, vai avançar em cima da democracia pra se vingar da Lava Jato, e se vingar de todos aqueles que lutaram pelo impeachment, vamos falar de regulamentação de imprensa, regulamentação de imprensa e de rede social, com criação, com criação de agência, uma nova agência, né, reguladora, pra, né, fazer esse monitoramento, tanto na imprensa, como, né, nas redes sociais. Isso chama-se censura, isso chama-se limitar a liberdade de expressão, e o PT defende abertamente a regulamentação da imprensa, das redes sociais, e também a criação de uma agência reguladora pra fazer esse controle, né, que eles chamam de controle social. Controle social, no final das contas, é o controle político, é o controle de indicados políticos. Ah, não, é a sociedade, é o povo que vai fazer. O povo não faz nada diretamente. A sociedade não faz nada diretamente. Quando você fala do controle social, você tá falando de um nomeado político que vai exercer aquele controle em nome da sociedade, mas que não representa a sociedade diretamente. O que representa a sociedade diretamente é o quê? A autorregulação, é a própria sociedade definindo aquele conteúdo que consome, que não consome, né, e não uma agência reguladora vindo e dizendo de cima pra baixo o que tá certo, o que tá errado. Indicação política, isso aqui é uma das partes mais graves, indicação política pro Judiciário e pro Ministério Público. Gente, vamos pegar, eu peguei aqui trechos pra ler exatamente, exatamente, ipsis literis o que estava escrito no programa do Haddad de 2018. Vamos lá. A reforma do sistema de justiça democratizando as estruturas do Poder Judiciário e do Ministério Público. O que significa democratizar a estrutura do Poder Judiciário e do Ministério Público? Significa, meus amigos, que o único critério de entrada hoje que é concurso público, que é um critério objetivo, nota numa prova, vai ser substituído por um critério político, por um critério de indicação, né? E quais efeitos você acha que isso vai ter pra democracia? Já avisei que vai dar merda isso. Aliás, qual outro país que você conhece que na primeira instância no Ministério Público ou no Judiciário você tem indicações políticas? É preciso instituir medidas para estimular a participação e o controle social em todos os poderes da União, Executivo, Legislativo, Judiciário e no Ministério Público. Controle social dos três. O que é o controle social dos três poderes? Significa eles criando órgãos externos fora da tripartição do poder em que eles nomeiam quem é que vai fazer esse controle desses poderes. E aqui, eles são cada vez mais explícitos. A democratização da escolha dos órgãos diretivos do poder judiciário. É democratização. O que que é? Vai ter uma eleição para o órgão diretivo do Judiciário? É óbvio que não. É óbvio que isso vai ser uma indicação política do Presidente da República. Repensar o papel e a composição do Conselho Nacional de Justiça do Conselho Nacional do Ministério Público o que os bolsonaristas tentaram fazer com os petistas aqui na PEC da Vingança. Instituir ouvidorias externas ocupadas por pessoas que não integrem as carreiras ampliando a participação da sociedade para além das corporações do sistema de justiça. Ou seja, defendem abertamente a indicação política que seja o Congresso Nacional ou seja o Presidente da República a nomear a maior parte dos membros do Conselho Nacional do Ministério Público e a maior parte dos membros do Conselho Nacional de Justiça que dão diretrizes gerais para o Ministério Público e para a magistratura e que tem a capacidade de punir promotores e de punir juízes. E é esse o poder que eles querem para ter controle político sobre o que o Judiciário faz sobre o que o Ministério Público faz acabar com a independência dessas instituições a autonomia dessas instituições. Agora vamos falar de uma intenção golpista muito mais manifesta que quando chegou no ápice da intenção golpista do PT foi em 2016. Em 2016 eles soltaram uma resolução não acreditem em mim. Vai lá, dá um Google, pesquisa a resolução do PT, vai no site do PT e busca a resolução. Em que eles dizem o seguinte fomos igualmente descuidados com a necessidade de reformar o Estado o que implicaria impedir a sabotagem conservadora nas estruturas de mando da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Ou seja, eles entendem que hoje os conservadores, se monstro metafísico criado pelos petistas, dominaram a Polícia Federal e o Ministério Público Federal e por isso que eles foram perseguidos. Não é porque é uma quadrilha e que o bando de ladrão foi preso. Não, é porque uma conspiração conservadora de delegados, de policiais e de promotores fez com que os petistas fossem perseguidos. Modificar os currículos das academias militares. É uma cilada, viu? Eles acabaram de sair do poder. Uma das coisas, né, pouca gente se lembra, eu tava em Brasília quando isso aconteceu, uma das coisas que a Dilma fez logo no finzinho do impeachment foi consultar as Forças Armadas sobre a possibilidade de decretar Estado de Defesa. Pra quê? Pra paralisar todo o processo de impeachment, né, pra ter poderes, inclusive, pra impedir manifestação, né, pra perseguir manifestantes, né, consultou as Forças Armadas sobre a possibilidade de decretar Estado de Defesa, percebeu que não teria apoio, não teria respaldo das Forças Armadas. Por isso, a intenção do PT de mudar o currículo das Forças Armadas. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! E vai além. Promover oficiais com compromisso democrático e nacionalista. O que é promover oficial com compromisso democrático e nacionalista? Gente, alinhada ao PT, né, não tem nada de compromisso com o país ou compromisso com a democracia. É compromisso com o partido político. É essa gente que a gente tá falando de eleger no primeiro turno das eleições do ano que vem. Não tem nada de centrismo, não tem nada de razoabilidade. Ah, não, agora o Lula vai acenar pro mercado e tal. Meu amigo, não espere também, não espere que a Faria Lima vá agir, né, o mercado financeiro, o malvadão, vá agir pra segurar o Lula. O Lula vai indicar o nome da Faria Lima ali pra economia, vai acalmar os ânimos, vai falar, ah, não, Faria Lima é curto-prasista, né. A elite financeira brasileira, infelizmente, em sua maioria, com honráveis exceções, mas em sua maioria, é patrimonialista e curto-prasista. Ó, enxerga ali só até um palmo, né, à frente dos seus olhos, né, não enxerga estrutura, não enxerga longo prazo, imagina, não enxerga nada disso, né, é gente que tá pensando no próprio bolso na semana que vem. É isso, resumidamente. Vão fazer essa gente de tonto, como já fizeram, várias outras vezes, como, né, Lula, Collor fez, como Sarney fez, Lula fez, né, o Bolsonaro fez, Dilma fez, todo mundo faz, né, os grandes capitalistas brasileiros, né, do mercado financeiro, faz, todo mundo faz de otário, colocando algum nome ali, algum poste, né, pra acalmar o mercado. Mas na hora do vamos ver no que realmente interessa, na estrutura da economia, na estrutura do orçamento público, na estrutura do poder judiciário, na estrutura do poder do Ministério Público, na estrutura das liberdades individuais, das garantias individuais, essa gente vai atacar todos esses pontos. Vocês não tenham a menor dúvida disso. Por quê? Sou eu que tô dizendo isso? Não. São eles mesmos que admitem que vão fazer isso abertamente, abertamente. Isso pode não estar no programa do Lula, porque agora eles estão nessa fase de fingirem, né, serem uns moderadões. Mas você não tenha dúvida nenhuma, dúvida nenhuma, que o governo Lula vai ser pautado pelo que há de mais radical no petismo. Pelo que mais puxa, né, pelo que mais anseia por revanchismo, por vingança, né, e por solapar as nossas instituições democráticas. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma